Olá, eu sou o Roberto, tenho 15 anos e estudo na Escola Secundária de Santa Maria da Feira. Eu canto até mais jovem antarca porque eu quero proporcionar um futuro mais saudável para os jovens de Santa Maria da Feira. As minhas medidas são fazer com que os jovens saibam mais de casa e não pratiquem sustentarismo, criar descontos para jovens engenários do concelho e abrir áreas de calistenia nas escolas. Se confias em mim para proporcionar um futuro mais saudável para Santa Maria da Feira, volta a Roberto e vem semear um futuro mais saudável comigo. Se inscreva no canal.